Ela é gata delícia de fazer pirar, ela bota pra quebrar A rainha do baile em qualquer lugar, faz a massa delirar Ela brilha bem mais que estrela no céu, e parece que tem mel Mas se toca um funk ela quer se acabar, e rebola sem parar Tentação, furacão de mim e saia, onde ela passa faz cheirar o babá Tentação, tem um jeito provocante, toda alucinante tipo classe A Ela é tão vaidosa, onde passe ela brilha, uma gata felina, menina mulher Ela é toda gostosa, ela é muito atrevida, sabe curtir a vida Ela é de que é sumida, ela sabe o que quer Ela é gata delícia de fazer pirar, ela bota pra quebrar A rainha do baile em qualquer lugar, faz a massa delirar Ela brilha bem mais que estrela no céu, e parece que tem mel Mas se toca um funk ela quer se acabar, e rebola sem parar Tentação, furacão de mim e saia, onde ela passa faz cheirar o babá Tentação, tem um jeito provocante, toda alucinante tipo classe A Ela é tão vaidosa, onde passe ela brilha, uma gata felina, menina mulher Ela é toda gostosa, ela é muito atrevida, sabe curtir a vida Ela é de que é sumida, ela sabe o que quer Ela é gata delícia de fazer pirar, ela bota pra quebrar A rainha do baile em qualquer lugar, faz a massa delirar Ela brilha bem mais que estrela no céu, e parece que tem mel Mas se toca um funk em qualquer lugar, ela quer se acabar Classe A hein